Tem no cabeleleiro, coleta tem Teto Teto não, pessoal Ah, pra fazer a casa toda, é no cabeleleiro Tá bom Tapete, tapete, vai, tapete Tesoura Pera aí, velho Tesoura é... Tapete, tesoura Olha aí Tesoura Tá... Tauco Tijolo, tijolo Na parede É casa, hein? É... Não cabeleiro, mano Tinta na parede Se levasse tinta, tinha mesmo Fala tinta Tinta e foco Países com a letra A Austrália, Austrália Argentina Argentina Alemanha Angola África Acre Amazônia 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 não, não é não Ele, pera aí, mano, deixa eu pegar o meu não Tu falou que não Alemanha, Argentina Que bicho é uma foto aqui, velho América do Sul, América do Sul Não Não tem, não tem Não tem Argentina E eu acho que tem outro aqui Angu 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 é boa, essa fruta é boa Essa fruta é boa Eu acho que eu tenho outro aqui, velho Eu acho que eu tenho outro aqui Eu não vou nem falar muito, não esquecer, hein Eu acho que eu tenho outro aqui, velho Igual Austrália Eu falei, Austrália Você falou, sabe? Foi, hein Tá Ficou